Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá no cacique e samba, não fique de marra Vem cá, não deixe essa onda quebrar Meu barco já vai navegar, vou dar a partida É, vem cá, um pudim sem coco não dá Já tô preparando, já tá É pra sobremesa manchar, pimenta não pode faltar Feijão sem tempero é muito a cura É, pois é, tô procurando seu Zé De cor de mim, dar um qualquer Busquei na Bahia um axé De olho no ar, garajé Uma preta no candor doé Vai lá, vai lá no cacique e samba, não fique de marra, vem cá Não deixe essa onda quebrar, meu barco já vai navegar Vou dar a partida Onde tá eu, vai lá no cacique e samba Vinte e vou Vinte e vou Laroda de furo Você já sai De раза de furo Vinte e vou 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 Eu te falo dessa cama, eu te falo dessa cama